Os diabéticos que me perdoem, mas o docinho chegou! Tô de zoação, eu só vim mesmo anunciar cura da diabetes! Ah, fala dela! Olha, eu não queria ter que roubar a cena, mas o meu teste de vacina contra câncer foi um sucesso! Pois é, logo teremos cura da doença mais desgraçada desse mundo! E vamos comemorar com muito docinho! How the fuck is this even possible? Como vocês conseguiram esses avanços? Rocha está sancionada! E você, China, você é comunista! Socialista! E eu sou socialista e sancionada! E mira que a Unasicuba é referente no tratamento contra vitíligo! Imagine-se o que poderia ser se não houvesse sanciones! Ah, só falta dizer que vocês vão viajar para o outro lado da lua! Ah, eu acabei de fazer isso! Eu sou mais rico que vocês dois! Não faz sentido! E por acaso você já usou essa riqueza para seu próprio povo? Mas eu já faço isso! Essa semana eu construí 500 McDonald's! Tá explicando por que você tem tanto adulto obeso! E sabe que tratamento para câncer e diabetes é muito mais lucrativo! Por isso não investe na cura! Pera lá, tu tem que pagar tratamento de câncer e diabetes? Nossa, que delícia que é ter SUS, hein, rapaziada? Vamos fazer o possível aí para valorizar, né não? Ok, you know what? Fine! Congratulations pelas suas descobertas! Contento que não chegue perto de mim! Ah, mas vamos chegar! Pode ter certeza! Uh, graças por essas fragatas de submarinos nucleares, Rússia! Uou, 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 u Fica toda hora no secando com bomba atômica. Ah, então é aí que vai parte de riqueza de Americanzinski. Quer que eu fique calmo? Eu não quero ver essa presença de Russia tão perto de mim. Ai, jamais em Cuba. Ah, mas pode ir se acostumando, porque ela pode entrar no BRICS. Oh, come on. Ah, nada confirmado, mas Recya segue apoiando. E como Recya é líder de BRICS esse ano... Ah, não pode esperar, eu me uniré aos BRICS e eu farei muitos negócios. E... 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 País errado, Cuba. País errado. Olha, Estados Unidos, eu me unir aos BRICS e... E quando entrei, já... já... Já não terrei que preocuparme mais por suas sancionais. Oh, não. E quando isso passe, Estados Unidos, recordarei de tudo o que me causaste ao longo das décadas. O que te pertenece... está guardado. E quando... E... 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 BrickS E... 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 E ram! ETheans me Kes меня! É, e... e a ver! E... 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 Obrigado.